Bom, então agora é quinta-feira, a gente acabou de assistir a primeira mesa da tarde, Mesa Verdades Inventadas, com o Sérgio Rodrigues, a Tatiana Levy e o Arnaldo Bloch, com a mediação da Beatriz Rezende. Foi uma mesa muito agradável, muito coesa, a conversa fluiu muito bem em torno do tema proposto, o tema das verdades inventadas, ou seja, o que é ficção, o que é realidade, como uma coisa se relaciona com a outra, como a história se relaciona com a ficção, como o jornalismo se relaciona com invenções da ordem literária. Foi uma conversa muito rica, em alguns momentos muito tocante, sobretudo na letra da Tatiana, que ela fala, relembra a morte da mãe, a partir da maneira como ela transforma esse ficção no livro dela. Então, acho que dá para falar com tranquilidade, foi uma mesa muito bem sucedida. O mesmo vale para a segunda mesa da manhã, que foi a mesa com o Rodrigo Lacerda e o Domingos de Oliveira, em torno do tema de separações, que é o tema do livro do Rodrigo Outra Vida, e um tema já clássico abordado na obra cinematográfica e teatral do Domingos. E foi uma coisa muito bonita, o Domingos leu um trecho que ele preparou especialmente para a mesa, sobre separações, falou da experiência pessoal dele, falou do trabalho dele. Teve um diálogo super carinhoso, interessante, com o Rodrigo Lacerda, e o Rodrigo, no fim da mesa, ainda leu uma homenagem ao Domingos, extraída dos separações do filme do Domingos de Oliveira. Foi uma mesa muito bonita, muito informal e, ao mesmo tempo, tocante, nesse sentido de homenagem, é uma figura que tem a importância do Domingos para a arte brasileira.